Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela moral que vocês não vão se arrepender, mano. Lembrando, vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, todo dia tem reactzinho novo aqui no canal, geralmente é meio-dia, gente, geralmente é meio-dia o react. A não ser que surja alguma coisa super em Master Plus, mega interessante que eu tenha que usar meio-dia pra colocar, mas enfim, react sempre meio-dia. Então, hoje a gente tá com o rap das Tartarugas Ninjas, hora da pizza do Iron Master, quem fez o rap do Ben 10 ficou sensacional. Jornada em potência, lenda com xin... Mano, aquilo que é rap, mano. Enfim, vamos ver como ficou do Iron Master, hora da pizza, rap das Tartarugas Ninjas. Então, bora lá, tela de reactzera, então, play on, oh my god. O riscoto da cidade esconde, levantando sobre nuvens cinzas, eles irão saber nossos nomes, porque somos Tartarugas Ninjas. Mandando pro chão, o destruidor, a minha criação, eu sou o inventor. O zero, a escana, tem valor algum, só as chances de vencer são menores que um. Eles me chamam de gênio, com meu bastão te quebrou. Você não terá sucesso, aumentou as estatísticas, pois só um dono na terra. Tudo pela família, o mestre confia em nossa união, yeah, yeah. Se achou que eu não viria, melhor você soltar os meus irmãos. Vamos fazer uma análise, eu tô ligado que é bem certo. Olha que novidade, Tartaruga 10 e destruiu os dois zeros. Calabangá, cê mancha, passa como um raio e cê não consegue me alcançar. Yeyê, bandana, laranja, te garanto que vai ser a última coisa que você consegue enxergar. Olha quem tá no pedaço, segura dos nunchaku, cê sabe que comigo não tem vez, sou a melhor Tartaruga. Ei, importe o nas intenções, só criticam minhas ações. Mas tem ser maduro que te torna um herói, então esse mundo não devia ter vilões. O esgoto da cidade esconde, levantando sobre nuvens cinzas. Eles irão saber nossos nomes porque somos... Tartaruga é um lar da pizza maravilhosa, a gente é bem casca grossa. Somos roxo, vermelho, azul e laranja, saindo do som e sol. Calabangá, arra da pizza maravilhosa, a gente é bem casca grossa. Somos roxo, vermelho, azul e laranja, saindo do som e sol. Calabangá, calabangá, calabangá. Calabangá, 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 calabangá. Pra que só que as brigaça, eu sou o mais forte, a uma pote, cê sabe que não vale nada. Eu sei como te encher de porrada, sai, sai, na minha mão, vai, vai, vai pro chão. O chão pode acabar com a minha vida, mas eu não permito que eu tô aqui, meus irmãos. Essa é a fã da Tartaruga, esse é o meu papel. Essa é a luta, e nunca se esqueça, meu nome é Rafael. Destruído, eu farei que você se entardou. Essa vai ser a nossa luta derradeira, você vai entender porquê. É uma dana vermelha, yeah, yeah. Sente a katana, splish, splash, essa rajuta, olha só quem tá na patrulha. O lente atrás Tartaruga, existem lendas e histórias no esgoto. Tem multades, existem contos e memórias sobre seres interessantes. Lute com seu coração, mente e alma sendo um. Luto pelos meus irmãos, por isso não tenho medo algum. Só confio na minha família, e por ela eu daria a minha vida. A medida do lido precisa ser afiada, a polícia confiante trabalha com a minha espada. O esgoto da cidade esconde, levantando sobre nuvens cinzas. Eles irão saber nossos nomes, porque somos Tartarugadinhas. Caraca, família, deixa o maluco. Maravilhoso, a gente é bem casca-grossa. Sol, com sorte, vermelho, azul e laranja. E tudo sobre, só lura uma banga. Ei, ei, cala a 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 banga. Caraca, moleque, o que foi isso, família? Mano do céu, que delícia, mano. Nossa senhora, eu tô muito, muito vidrado nisso, mano. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Sensacional. Rap das Tartarugazinhas, eu sou Rafael, né, mano. Então, você já sabe, com a minha favorita vermelhinha, olha só, vermelho, vermelho. Eu sou Rafael, mano, sou uma Tartaruga Ninja. Mas, enfim, Iron Master, que delícia, mano. Parabéns. O cara é pica, zica, mano. Que animação, que tudo, mano. Meu cabelo tá uma bosta, pera aí. Por isso que eu tô de toca, mano. Meu cabelo tá uma bosta. Mas, enfim, cara, sensacional. Deixa o like. Inscreve no canal aí. A gente tá rumo aos 18 mil. Então, dá aquela força, dá aquela moral. Lembrando, o reactzinho sempre. E já comenta o outro react do Iron Master pra gente trazer. E é isso, mano. Continua aí. É nóis, sucesso. E, mano, vou fazer uma parceria aí, né, Iron? Iron, é nóis, mano. Então, deixa o like, valeu, falou e fui.